Vamos lá porque hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o IP amarelo Deixa eu colocar aqui Dá uma ajeitadinha Tá bacana? Não, calma aí, enquadrou Falar do IP amarelo me lembra até uma música Meu IP florido Junto a minha cela Ih, corta, corta Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jardel e esse é o Dicas da Natureza Sejam todos bem-vindos ao meu canal E você que está chegando aqui agora Se não é inscrito, já vai metendo o dedão aí Vai se inscrevendo, vai deixando o seu like, o seu comentário E acompanhe o vídeo porque hoje nós vamos conhecer uma das coisas mais lindas da natureza Que é o IP amarelo Você já viu essa árvore florida? Não? Então você vai conhecer agora Eu sei que você é curioso E se você já gostou do assunto logo de cara Eu vou deixar aparecendo aqui um link De um vídeo que eu fiz Ele está aqui no meu canal Ensinando a fazer as mudas desse IP Então se você está um pouquinho mais curioso Clique no vídeo e vai lá conhecer A primavera realmente é incrível Aumenta aí um pouco mais a temperatura Começa a dar aquele calorzinho Está antecedendo o verão A primavera traz um pouquinho mais de chuva As precipitações aumentam gradativamente Então gente, é onde as flores estão desabrochando Muda toda uma paisagem Aquele campo que estava seco passa a ficar verdinho As flores das ervas aí se manifestam Então traz toda uma beleza Aumenta até a atividade dos animais Dos insetos polinizadores Animais aí que fazem a polinização É um processo que é muito importante No nosso dia a dia a gente não se dá conta disso O IP vem anunciando aí com toda a sua floração Com toda a sua força, sua beleza Que modifica toda uma paisagem Quem nunca contemplou uma planta dessa assim Ao vivo e a cores como eu Olha que maravilha gente É bem automático a gente pensar Que uma planta com uma floração tão intensa Está num solo tão fértil O que não é verdade Porque esse local aqui é um terreno arenoso Ele é pobre em nutrientes E a planta está com toda essa beleza Vamos lá dar uma olhadinha? Vocês gostaram da musiquinha do começo, né? IP florida Essa música é massa pessoal Já escutaram? Para para escutar essa música aí É sofrida a história, hein? Vamos lá Estamos chegando aqui Deixa eu pegar nesse ângulo aqui Que é melhor Tem uma grande quantidade de inseto ali Olha que coisa linda pessoal Realmente é extraordinário, olha Não tem uma folha Apenas flores Essa é uma das características do IP, né? Ele solta todas as folhas nesse período E emite essa floração aí É lindo Lembra que eu disse aí sobre o terreno, pessoal? É um terreno bem arenoso Estou aqui embaixo do IP Ele faz parte da família Pignoniace É a mesma família aí do Jacarandá E muitas outras espécies e gêneros Também fazem parte dessa família É uma família muito extensa É por isso que eu deixei o link aí Vai lá e conheça aquele vídeo Que eu indiquei aqui Que você vai conhecer um pouco mais Sobre o IP amarelo Pessoal, é muito fácil de cultivar E é legal às vezes ter isso no nosso quintal Ter isso na nossa chácara Num sítio Ou até mesmo nos canteiros da rua Porque quando chega essa época de primavera Olha a beleza que ele fica E aí E aí Eu acho muito válido acrescentar aqui nesse vídeo que no Brasil existem duas árvores que são símbolo, símbolo da nossa nação. Por exemplo, o IP amarelo, dado por lei, como árvore símbolo. Já o... Olha o vento. Como que grava desse jeito, meus queridos? É por isso que eu gosto desse trabalho. Retomando aqui, né? Então, o pau-brasil já é a árvore nacional. Então, eu não tenho dúvida que são plantas bem utilizadas aí nas questões ornamentais, né? Praças, canteiros de cidade, os nossos jardins aí de forma geral. O que é preciso acrescentar é que são plantas aí, por exemplo, o IP do gênero randroantos, que já tá aí algumas espécies até ameaçadas de extinção, né? Estão em perigo de extinção. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, eu gostaria de agradecer você, que tem ajudado, tem contribuído aí pro crescimento desse canal. Agora, recentemente, eu atingi a meta aí dos mil inscritos. São poucos meses de canal, mas eu sei que eu tenho uma longa jornada e sei que eu posso contar com o seu apoio. Valeu, meus amigos. Grande abraço. Beijo no seu coração. Tchau. Tchau. Tchau.